Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda E se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale acharei E se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor E se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardar Em teus braços é o meu descanso 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 Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordava ter surpresa Esse deserto Deus vai preparar pra te ameaçar Com a providência que você Há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo E esse choro vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus sempre está por perto Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordava ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra te ameaçar Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar Quando o sol nascer, e aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o ananhã virá E me oferecerá Recompensada E o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Minha fé será Minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não 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 vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Oh, 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 oh Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro Sim, Deus proverá Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh Cortarão Álvore cheia de vida Cortarão E os frutos que ela produzia Se acabarão E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a seguir E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Senhor E espero em ti E Aí Jesus se aproxima do seu lado E diz Filho Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto toda a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade Pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Então descansa, descansa, descansa Descansa em mim E comece a sorrir E comece a sorrir Escute O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe, recebe, recebe O abraço teu Pois na tua vida Cuida, cuida Cuida, cuido eu Ele cuida Ele cuida, ele cuida, ele cuida Meu Deus cuida de ti Ele cuida, ele cuida, ele cuida Ele cuida de ti Então descansa, 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 descansa Descansa coração E comece a sorrir E confia em Deus Confia Simplesmente confia Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é o Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria 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 e poder Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já é, oh Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Dono de toda a ciência Sabedoria e poder rodar e te beber Na água da fonte da vida Antes que o leite houvesse, ele já era Deus Te revelou aos céus, do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira A mitad Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei 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 A cidade de Jerusalém se encontra agitada Haverá um julgamento nessa manhã O réu já foi levado pra ser interrogado Ali julgado pelos meus pecados E a multidão está estarecida Com a falta de amor Não sabe que Ele é Jesus O Filho de Deus, o nosso Salvador Que mal Ele fez Em que Ele errou Em que artigo da lei Ele está enquadrado Só por ter falado a tua verdade Os homens odiaram, pregaram na cruz Então o mataram Pilatos faz uma pergunta ao povo Qual desses dois quereis que ouve o sol E o povo respondeu Gritaram Barrabás Queremos Barrabás E de Jesus O Cristo Nazareno O que farei Mais uma vez O povo gritou Crucificar Já vem Ele pela via dolorosa Já vem Ele pela via dolorosa Ali estava Ali estava todos os pecados meus Naquela cruz De cenário De cenário de dor Passo a passo Ele ia caminhando ao monte Gócatã Na última hora Ele olhou pro céu Ele olhou pro céu E disse assim Pai, está tudo consumado Em tuas mãos Entrego o meu Espírito Naquele momento Naquele momento Que Ele expirou O véu do templo Logo se rasgou Ouviu o terremoto Até tremeu Os mortes se penderam Os homens entenderam Verdadeiramente Este é O Filho de Deus Naquele momento Que Ele expirou O véu do templo Logo se rasgou Ouviu o terremoto Até tremeu Os mortes se penderam Os homens entenderam Verdadeiramente Este é O Filho de Deus Verdadeiramente Este é O Filho de Deus E no terceiro dia Meu Jesus ressuscitou E hoje Ele vive A destra do Pai Intercedendo por nós O Filho de Deus Intercedendo por nós Intercedendo por nós O Filho de Deus Eu te peço, meu Senhor Vem me ajudar Pra falar do Seu amor As multidão Eu te peço, Santo Espírito Vem me guiar Me ajuda, Senhor Fazer missões Manda avivamento Sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento Manda avivamento De convenção de almas Sobre este Brasil Manda avivamento 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 E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos vem notificar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de conversão de almas Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos vem notificar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de conversão de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Quero andar pra sempre em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma E me deste o direito De conhecer a Tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar pro mundo inteiro Eu vi que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais sem sua presença Em meu viver Sem Ti Sem Ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sentir a minha vida Sentir a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você, Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar pro mundo inteiro Eu vi que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais sem sua presença Em meu viver Sem Ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sentir a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Estou apaixonado Por você, Jesus Desde o dia em que eu te conheci Sem Ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sou um peixe por água Sou um peixe por água Sentir a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você, Jesus Perdoe o dia em que eu te conheci Perdoe o dia em que eu te conheci Perdoe o dia em que eu te conheci Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela pia dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus é Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz Grande Oxadai Santo de Israel Luz do mundo Galileu E Jesus Jesus E Galileu Jesus Jesus E Galileu Jesus Jesus E Galileu E Jesus Eu me rendo ao seu amor 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 Deus é Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus O pão da vida Príncipe da paz O grande E o Shaddai Santo de Israel Luz do mundo Eu me rendo ao seu amor Galileu E Jesus Jesus E Galileu E Jesus E Galileu Jesus E Galileu E Jesus 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 Pedro e João Subiram Junto A oração Na hora Nona Foram Buscar o Senhor Todos os dias Era trazido Um varão Que era coxo Deu do ventre De sua mãe Há muito tempo Era este Seu estado Sempre estava ali Sentado Carregado Por alguém Necessitado Sempre estava ali Ao lado Na porta Do tempo Chamada Formosa Naquela tarde Algo ali Aconteceu Chega Chega os homens De Deus Que por ali Ia passar O coxo Vendo Começou Então Gritar Me dê uma esmola Pra eu me alimentar Pedro falou Seu nome Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus A multidão A multidão Ficou tão maravilhada Com o milagre O milagre O milagre ocorrido Naquela tarde Pedro falou A toda a multidão A multidão Foi o Deus De Abraão De Isaac E Jacó Que o nome Do seu filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi em nome Dele Que o cego Enxergou Foi em nome Dele Que o morto Levantou Foi em nome Dele Que o paralítico Andou Levanta e anda No nome Do Senhor Levanta e anda No nome Do Senhor Levanta e anda No nome Do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome De Jesus Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome De Jesus Por que te abates Como eu gosto deste Oh, me cante Oh, me cante E te Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Aleluia Aleluia Não tenhas medo Em Deus Espera Que vem Por que te abates Por que te abates Oh, me cante Por que te abates Por que te abates Por que te abates Oh, me cante Jesus Jesus Irá Mais uma vez Por que te abates Vire para a pessoa Vire para a pessoa Que está do seu lado Agora Segure na mão Dela agora Diga assim Pra ele Você não pode Desistir Diga pra ela Você não pode Desistir Porque é maior Aquele que está Contigo Do que aquele Que está no mundo Jesus Jesus quer te dar Vitória Jesus quer te levantar Oh, me cante Deus Pode continuar Sinta a glória De Deus Agora Sinta o bálsamo Dele Chore na presença Dele Porque ele está Enxugando as suas Lágrimas Ele está Respondendo Com fogo Agora Não importa Não importa O que está Acontecendo Na sua vida É vitória De Deus É vitória De Deus É vitória De Deus Receba o Refrigério Dele Receba A graça Dele Receba O redor Dele Igreja Pra continuar Caminhando Adore Ele está contigo Neste vento Ele está contigo Nesta fornalha Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo E adora O rei dos seus E senhor dos senhores Eu preciso provocar Meu milagre Ter uma atitude De fé Mesmo no vendo Mas crendo Que o impossível Vai acontecer Eu preciso provocar Meu milagre Ter uma atitude De fé Mesmo em meio Ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Igual a Marte Que ouviu Alguém falar Que Jesus Jesus ia passar Por ali Então ele Clamou assim Jesus Filho de Davi Tenha compaixão De mim Seu milagre Seu milagre Ele provocou Sua visão Jesus Resta Todo o céu Todo o céu Eu sempre Daquela mulher Que em meio Que em meio A multidão Colocou um propósito No seu coração No seu coração Que somente Eu tocar Minha cura Eu vou Alcançar Seu milagre Ela provocou O seu fluxo Logo Sarou Em meio A multidão Jesus Pergunta Quem me tocou Sentir De mim Saí Virtude Este Tocar Foi bem Diferente Naquela hora A mulher Se apresentou Fui eu Senhor Quem te tocou Eu preciso Provocar Meu milagre Ter um Atitude De fé Mesmo Não vendo Mas crendo Que o Impossível Vai Acontecer Eu preciso Provocar Meu milagre Ter um Atitude De fé Mesmo Em meio Ao deserto Deus faz da rocha Águas Fluir Mesmo Em meio Ao deserto Deus faz da rocha Águas Amém Ine Águas Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça num abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pissei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Nas garras da morte o Senhor me arrancou Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca onde eu sou o oceão A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pissei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca onde eu sou o oceão A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca onde eu sou o oceão A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Que Deus abençoe Que Deus abençoe Valeu